Vamos agora para a fase Skate Dozer Salve-se quem puder Eu não tô gostando do título disso aí, cara Você é uma bobadão Não é nada legal Você é deslegal Uma fase da noiva Frida Será que ela enlouqueceu? Bom, eu tive uma vida boa, né Vamos lá Pobre Frida Pensa que foi abandonada Anda a destruir tudo por onde passa Com seu Skull Dozer Corre para longe, depressa Sim, senhor Uma corrida mesmo Vamos lá E o Seg Boy toma a liderança Ele vai correndo para a direita E ele vai conseguir Tem um santo lá no fundo E ai, meu Deus, o que é isso? Perseguindo o nosso herói Mas que bagaça é essa? Meu Deus Ai Meu Deus Como é bom ser vida louca Meu Deus E ele vem com uma onda de Ódio Ódio Mas não vai me pegar Ai não Ai meu Deus Calma Eu preciso me coordenar Respira Relaxa Vai dar tudo Tudo vai dar certo Nossa 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 Assim você me mata Ai Morreu Onde é que eu vou parar? Ó o aparelho na frente Ele em cima ainda Que é o pé Então Então skater Eu vou fazer o skater Que ela não vai skater Não Não para, cara Socorro Maldia, 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 maldia Tchau pra ti Falou Valeu Tirelo Ó Morreu Ó Que loucura Obrigado por salvar O nosso casamento Foi só um mal entendido Vamos em lua de mel Desfiladeiro Des desafio, né Desfiladeiro de Jalapeleno Jalapeno Isso aí mesmo Jalapeno Vem conhecer o meu tio Jalapeno Mestre dos explosivos Consegui? Essa era a fase? Tá louco Eu sou muito boss, cara Eu sou uma planta boss Super poderosa Perica com top Peruca com totós O casamento Objetos recolhidos 66% Uhul Uhul Eu sou o sackboy Do fantasma Do natal passado Eu sou o fantasma Do sackboy Do natal passado É isso aí É isso aí mesmo Vamos para a próxima fase Tchau 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 Tchau